Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Salim e estou aqui para apresentar-lhes o Verbo Mais, o serviço de coaching da Verbo Jurídico. Para o concurso promotor de justiça Rio Grande do Sul, cuja prova objetiva será reaplicada em março de 2017, nós criamos o Maratona da Vitória Promotor de Justiça, que contará com a minha coordenação pedagógica. O serviço de coaching da Verbo consiste em um acompanhamento personalizado, exclusivo para você durante os seus estudos. Assim nós conseguiremos identificar quais são os seus pontos fortes e fracos em cada uma das disciplinas. Além disso, nós vamos juntos estabelecer um plano de estudos exclusivo para você, com objetivos e com metas, de acordo com a sua disponibilidade de estudo. Com a revisão e com a resolução de questões, simulados, entrevistas e um coach para você tirar as suas dúvidas, ficará muito mais fácil buscar esta aprovação no concurso de promotor. Venha se preparar com quem mais entende do assunto. Maratona da Vitória Promotor de Justiça é só aqui no Verbo Mais. Eu sou Alexandre Salim, eu sou professor Verbo Jurídico. Maratona da Vitória Promotor de Justiça. Maratona da Vitória Promotor de Justiça. Maratona da Vitória Promotor de Justiça.